Relaciona preocupação com a escola secundária e geral financeira. Nébedurante, Nesir Hasoro, Macaia Lorongualu, Fulangne, adjunto-diretor da escola Anastasio Pinto Hatetan. Ministério relevante precisa de a condição da escola. Também o material hiragne para a Câmara Adona. O Ministério da Educação, se vê lhe carrega, a gente tem a escola. Primeiro, a gente tem a escola, a gente tem a cadeira, a mesa, a gente tem a lei. C particulares, a gente tem aonos, a gente tem a precio. Para ficar estudante, não tem, a gente tem a Environment Program do BBro. Para alan Sorigán profissor, a gente tem que tomar rendez- donors na escola. A gente tem a 지금까지 para cooperar exámen. Não tem a melhação da Lauda. distinctamente noção das pessoas. Para a gente kam, uma vientre da uma obra necessária, Ajunto Nemos, o subministério relevante é também o apoio do livro para o professor Sira Nebe Durantini, Hanorim e a Escola Refere. Também durante o professor Sira, o livro foi de Hanorim, estudante Sira. Ter observação, já que a parede onde a Escola Refere é tão risco, inclui a Escola Refere, lá e a Zanela. Zênia Fernandes, Clementino Maia, de Amém.